Em Nossa Senhora de Fátima, o milagre do século, o sol dançou no céu diante de setenta mil pessoas, com data anunciada seis meses antes, treze de maio, treze de outubro. Setenta mil pessoas viram o prodígio do sol. Jornais de Lisboa, século, a ordem, jornais maçônicos deram a notícia. O espetáculo do sol foi visto quarenta quilômetros de distância. Várias professoras que estavam dando aula quarenta quilômetros de distância deram testemunho que viram o milagre do sol. Qual a reação antirreligiosa? Eles vão ao local com machados e picaretas, derrubam a árvore das aparições, por engano, derrubaram uma outra árvore. Organizam uma procissão blasfema, parodiando os fiéis com nadainhas zombeteiras contra Nossa Senhora. Até o jornal maçônico, o século, protesta contra essas manifestações. As manifestações diziam, é uma manobra clerical, é preciso proibir o milagre. Olha que ousadia. É preciso proibir o milagre. Se fossem donos de tudo, até donos do céu. E não somente os maçons, os anticlericais, mas até padres religiosos, na minha comunidade, se reuniu a comunidade. E uns teólogos disseram, doutor em teologia, clima de guerra, em 1914. O povo está com a cabeça cheia de medo. Por isso, então, aparecem esses fenômenos. Clima de guerra, parece um fenômeno. Sol dança no céu, dentro de 70 mil pessoas. Veja, faz um milagre maior para esconder o milagre de Fátima. O que Nossa Senhora queria com todo esse aparato? Ela pediu a consagração da Rússia, seu Imaculado Coração. Em troca, ela daria a paz para o mundo. E não aceitaram. Nem os papas, ninguém aceitou. O que houve então? Nós tivemos duas guerras mundiais. Mais de 50 milhões de mortos. Comunismo se alastrou pelo mundo todo. Rússia, China. Milhões de camponeses foram mortos. Por causa que não atenderam o pedido de Nossa Senhora. A gente pensa, responsabilidade de quem é tudo isso? Desta vez, não foram apenas os anticreditais. A própria igreja está culpada nisso. Papa Pio XI. O Papa sou eu. Se o céu quiser alguma coisa, fale comigo. Olha que apetulante do Papa. O Papa sou eu. Se o céu quiser alguma coisa, fale comigo. Pio XI. Pio XI. Papa João XXIII. Chama os pastorinhos de profetas de calamidades. Ficou anunciando calamidade, calamidade. Papa João XXIII. Um bom Papa. Ele se trancou. Não queria saber de Fátima. Quando Nossa Senhora visitou o mundo todo. Visitou Roma. Ele trancou as suas janelas. Não deu um alô para Nossa Senhora de Fátima. Papa João XXIII. Nossa Senhora ficou três dias em Roma. E o Papa nenhuma vez abriu a janela para cumprimentar aquele povo de Nossa Senhora de Fátima. Papa Paulo VI chama as crianças de Fátima de caboclinhos ingênuos. Não conhece os problemas. Não conhece os problemas. Caboclinhos ingênuos. A senhora fala para 70 mil pessoas. Faz o milagre do sol. São os caboclinhos ingênuos. Quer dizer, o Vaticano sepultou o Fátima. Até na liturgia. Você pega o missal. Nenhuma palavra sobre Fátima. Você pega o brilhado dos padres. Nenhuma palavra sobre Fátima. Quer dizer, o próprio Vaticano sepultou Fátima. Além de sepultarem a Lúcia. Trancaram a Lúcia no mosteiro. Para ele não falar nada, nada, nada sobre Fátima. Quer dizer, o que significa isso? Significa a estratégia do diabo. O diabo sabe muito bem o sentido de Fátima. Sabe muito bem o valor de Fátima. O que restaria para o mundo se atendesse o pedido de Nossa Senhora? Não atenderam? Então, todas as calamidades do século XX. Nos nossos seminários, a mesma coisa. Ninguém falava sobre Fátima. Fátima não existia. Então, veja, um bloqueio total a respeito de Fátima. Mas, com o nosso desejo, com o nosso consentimento ou não, o céu fala, continua falando. 70 mil pessoas. Ninguém pode calar. O sol dançou no céu. Ninguém pode negar esse milagre. Até os jornais maçônicos colocaram lá no dia seguinte. Eles foram lá. Membros da maçonaria, para caçoar do povo, foram lá. Mas tiveram necessidade de colocar no jornal. O sol dançou no céu. Nós vimos. O jornal maçônico deram seu testemunho. E a igreja risca do mapa a palavra Fátima. Veja como o diabo trabalha. Mas nós, felizmente, temos a nossa devoção na Senhora de Fátima. Nós prestigiamos a Senhora de Fátima. Nós sabemos o valor que tem na Senhora de Fátima. Amém.